Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar uma tulipa dupla. Eu vou utilizar o branco da Nature Colors, o violeta cobalto da DecorFix e o magenta primário também da DecorFix. Minha cartelinha já está preparada com base fosca, eu utilizo essa daqui da Blanche, vocês encontram ela com Michelle Santana, os cartões também são dela. Ela vem de vários materiais, então vou deixar o link aqui do Facebook dela e também do WhatsApp, para quem tiver interesse de adquirir algum produto, eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou utilizar esse pincel aqui, Hello Mini, número 4, é um kit que vem vários e eu adaptei ele, tirei um pouquinho de cada lado, para deixar ele mais estreitinho e estou gostando muito desse kitzinho, é maravilhoso, super macias as cerdas, então estou gostando bastante. Também vocês se encontram com a Michelle, eu recebi dela, então, e vamos ao tutorial. Então, bastante gente me pediu por que não teve vídeo nesses últimos dias, é porque realmente eu estou com muito trabalho, hoje mesmo eu não ia gravar porque eu estou com muita, muita encomenda para fazer, para finalizar hoje, que amanhã eu já começo uma nova remessa, então, eu nem ia gravar hoje porque demora muito para editar e eu perco muito tempo e ultimamente os vídeos não estão mais tão engajados, como vocês sabem, eu não recebo com os vídeos, eu faço porque eu gosto, porque eu gosto de ajudar, de ensinar os modelinhos, só que muita gente que assiste não está interagindo no vídeo, não deixa like, não comenta, então, para mim, não está mais significando tanto gravar aqui, porque não tenho mais esse retorno. Então, não tendo esse retorno de vocês, realmente, desanima ficar gravando aqui, perdendo meu tempo, sabendo que a maioria que assiste não interage, porque não custa nada deixar um like, deixar um comentário, que isso ajuda o canal a crescer também, mas se vocês não participam, então, para mim também, ficar ruim, ficar perdendo meu tempo, um tempo que eu posso estar trabalhando, para estar aqui ensinando de graça, sem ganhar nada, então, quem puder aí deixar um like, interagir, compartilhar nas redes sociais, ajuda demais, porque assim ainda eu posso gravar mais, me dedicar mais aqui, mas tudo depende do retorno de vocês, se vocês me dão retorno, se não dão, daí acaba desanimando, e daí eu prefiro focar no meu trabalho, que é de onde eu realmente ganho meu dinheiro para pagar minhas contas. Então, vamos lá. Eu vou utilizar esse pincel, então, como eu falei, o branco e o violeta cobalto, aqui tem o paninho de, o paninho Perfex, de mercado, vocês encontram em mercado, e aqui o papel manteiga de papelaria em cima, umedece o paninho, deixando ele úmido, e vamos matizar. Matizar, então, o movimento de vai, gira o pincel, vem, e vai matizando. E aqui, então, vamos encostar, sobe, pega lá em cima, e desce. Tocar, encosta, sobe lá em cima, pega na pontinha, e desce. Fica assim. Agora espera até uma secadinha, como anda bem quente, né, ultimamente, seca bem rápido, então a gente já pode vir com os outros detalhes. Então, vamos encostar no cantinho, Puxa, pega aqui embaixo, puxa pra cima. Espera secar, dá uma retucada. O botãozinho fica assim. E agora a mesma coisa, então, utilizando magenta primário, essa cor aqui, magenta primário, eu vou fazer o mesmo movimento, o mesmo botãozinho, no ladinho, então, desse que nós fizemos agora. E aí E aí E aí E aí Agora, pra fazer as folhinhas, eu vou utilizar o amarelo-limão da Nature Colors e vou utilizar esse verde aqui. Só que esse verde, ele é uma mistura que eu fiz, não é esse verde maçã que eu tenho aqui, eu misturei vários tons de verde, misturei também um pouco de xadrez verde, então fiz uma mistureba aqui pra sair esse tom aqui, então que eu gostei bastante. Pra fazer as folhinhas, então, eu adaptei esse pincel aqui, o 321.2 da Keramik, eu tirei um pouco das cerdas, então, aqui do lado e utilizo ele, então, pra fazer as folhinhas. Então, amarelo-limão e o verde, então, da misturinha que eu fiz. Matizar. E quem é novo por aqui, né, se inscreva, clica no gostei, compartilha esse vídeo nos grupos de adesivos, que isso me ajuda muito na divulgação, compartilha lá no seu perfil também. Quem tem Instagram e puder também compartilhar, muito obrigado, agradeço muito. Quem quiser também me seguir no meu Instagram, por lá eu tô todo dia postando um videozinho, postando mais do trabalho, postando fotinho do meu trabalho, conversando sobre outros assuntos também com vocês nos stories, então vai lá me acompanhar. É arobachanielle.corea Eu sempre deixo o link aqui na descrição também do vídeo, pra quem tiver interesse de ir lá me acompanhar, tá bom? Por lá nós temos bastante gente que me acompanha, já temos com 22 mil, e lá eu consigo, né, postar mais em temporal, porque daí não precisa de edição, consigo tá mais ativa, né, por lá, então vai lá me acompanhar. Então, já matizei, eu vou fazer uma folhinha aqui, encosta e puxa. Aqui também vou fazer outra. E aqui também. Agora eu vou pegar aqui. Vou fazer outra. E agora pra fazer o contorno, eu vou utilizar a sépia. Então, de tecido. Eu também coloquei umas gotinhas de corante xadrez marom, esse daqui. Esses corantes vocês encontram em lojas de materiais de construção, são bem pigmentados, tem preto. Eu adoro o preto pra fazer contorno. Tem vários, várias cores e é muito bom. Você pode também acrescentar na sua tinta, que é, ele vai aumentar, né, a pigmentação, deixando a tinta mais viva. Então, eu gosto bastante. Então, eu utilizei esse daqui, que ele é o marom. E pra fazer o contorno dessas folhinhas, eu vou utilizar esse pincel aqui, que é o Calda de Sereia. Vocês também encontram ele com a Michelle Santana. Ele é maravilhoso pra contorno desse pincel. Ele é um kitzinho com três pincéis. E ele é muito, muito bom. Lembrando que eu vou deixar o link aqui do WhatsApp da Michelle e também do Facebook, pra quem tiver interesse em adquirir materiais, então, pra fabricação de adesivos. Então, aqui com a mão bem levezinha. E quem também fizer esse modelinho e quiser me marcar lá nas redes sociais, eu vou adorar ver, eu vou adorar compartilhar. Eu sempre reposto os modelinhos que as meninas se inspiram e me marcam, então, eu sempre tô repostando lá no meu Instagram. Então, quem quiser me marcar, eu vou adorar. Aqui, então, eu vou fazer um arabescozinho. E aqui, então, pra outro lado. Assim. Aqui, então, eu vou fazer um detalhezinho. Eu vou colocar domezinho, então, dourado. Esse é 1.5. Vou botar uma gotinha aqui de base. Eu venho com o bolhador, dou uma molhadinha. E as tulipinhas ficam assim. E é sempre importante, vocês estão vendo agora bem aqui, ó, a base fosca. Sempre importante utilizar a base fosca pra fazer o desenho, que assim a tinta vai aderir melhor. Vai ficar bem mais fácil pra fazer a matização, então, é sempre importante utilizar a base fosca. E essa da Blanche é bem barata e ela dura muito. Um vidro dura um monte de tempo, então, vale super a pena. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostar, não esqueça de deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal se é novo por aqui, me acompanhar nas redes sociais, interajam no vídeo, que assim eu apareço mais por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.